Você vai se arrepender disso. Preciso de uma cara nova. Que bruxaria é essa? Ei, gata! Este quarto é mal assombrado? Minha Barbie velha! É você que está tentando me inspirar. Já sei o que fazer. Vamos nessa. Essa é a parte que menos gosto. Sempre tenho a sensação de que estou arrancando meu olho. Preciso tirar essa maquiagem primeiro. Isso pode demorar um pouquinho. Preciso criar uma tela branca para a maquiadora que habita dentro de mim. A primeira etapa está concluída. Isso está me assustando. Ora, já estou acostumada com coisas assustadoras. Não vou precisar mais disso. Punk já era. Vamos! Preciso tirar este batom forte. O que? Oh, não sai! Você é forte, mas eu sou o mais. Já sei o que fazer. Prepare-se para a mágica. Um, dois, três, já! Tchauzinho, Ruby Gótica! Preciso encontrar outro tom de batom. Hum, o que vem agora? Vamos começar com esta sombra para olhos. Minha velha paleta colorida. Isso me lembra do filme Meninas Malvadas. As quartas usamos rosa. Que frase mais irônica. O filme também é, né? As cores vibrantes dos anos 80 voltaram, bebê. Ha! Não era minha intenção ficar igual ao Coringa. Hã? Colírio? Porque eu não pensei nisso antes. Vai ajudar. Primeiro vou limpar essa bagunça. Haha, agora você é meu. Só preciso misturar algumas gotas na minha sombra. Este pincel é perfeito para esta tarefa. Graças a este truque, posso aplicar minha sombra com mais precisão. Pois agora ela não é mais um pó, e sim um creme. Ah! Uau! Ficou bem melhor mesmo. O que eu devo fazer agora, mestre? Me mostre. Ah! Ah, não! Alguém congela essa cena, por favor! Oh, oh, oh! Não! Tô traumatizada. Espere um pouco. Aguente firme minha paleta. Já sei como te salvar. Vem cá. Primeiro eu preciso eliminar o excesso. Tô! Agora vamos retirar o que sobrou usando uma colher. E depois colocar dentro das conchinhas do pop-it. Aperte um pouco e... Tcharam! Minha nova paleta de brilho está pronta. Confessa, essa é a paleta de maquiagem mais linda que você já viu. Isso vai deixar minha maquiagem muito mais legal. Uau! Que lindo! Brilhando como uma bola de espelhos. Que sorte a minha ter você como mentora, Barbie. Tá na hora de fazer um delineado. Essas coisinhas vão facilitar o meu trabalho. É só grudar e pronto. Uau! Uau! Achoo! Oh-oh! Oh, ufa! Minha maquiagem ainda está inteira. Espere aí. Quase fui enganada. Isso é inútil. Tenho algo muito melhor em mente. Os grampos de cabelo servem para várias coisas. Eu sei. Só preciso aplicar o delineador nesta ponta. Vai por mim. Isso vai ser muito mais prático do que usar um pincel. Vamos experimentar. Vou fazer um delineado gatinho. Agora no outro olho. Uau! Excelente! Mas com essa sobrancelha peluda e selvagem não vai rolar. Essas tatuagens vão resolver. Uma esponja de maquiagem úmida é ideal para essa tarefa. Preciso garantir que a tatuja esteja bem úmida. Um, dois, três. Vamos tirar. Estou ansiosa para ver minha nova sobrancelha. Não, 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 não. Ufa! Ups! Melhor na mão do que na cara, né? Sou o capitão Jack Sparrow. Enfim. Aham. Vamos fazer da forma tradicional. Vou colar minhas sobrancelhas. O que eu posso dizer? Estou determinada. Acho que isso vai me ajudar. Afinal, sou uma pessoa super criativa. Quem diria? Está repuxando um pouco, mas não existe beleza sem dor, não é mesmo? Vou pentear os fios para cima na mesma direção, usando uma escovinha. sobrancelhas perfeitas. Sobrancelhas perfeitas. Ei! O que vamos fazer agora, Barbie? Você disse lábios? Aê! Então vou precisar disto. Então vamos fazê-los ficarem carnudos. carnudos. Cause we're living in a material world, and I am a material girl. Hmm. Só pra você saber, isso não doeu nada. Oh! Mas ainda preciso de algumas cores vibrantes. Eles fazem tatus pra tudo hoje em dia. Hmm. Qual, hein? Ah, esta. Hmm. Pronto. Ah, vamos ver como eu tô. Quê? Ah! Ufa! Aposto que a Marilyn Monroe tinha algum método melhor. Aham! É disso que eu preciso. Não preciso do canudinho. Tchau! Lábios rosas, lá vou eu. Vou aplicar na borda da garrafa. Acho que é suficiente. Não, não vou beber o refrigerante ainda. Ah, 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 ah. Agora eu posso me hidratar. Ah, ah, ah. Ah! Uau! Preciso ter um coraçãozinho assim. Minha maquiagem não vai estar completa sem ele. Oh, tenho tanta sorte. Meus desejos estão sendo realizados. Combinou perfeitamente com meu rosto. e deu outra aparência pra ele. Minha maquiagem finalmente ficou pronta. Mas ainda faltam muitas coisas pra fazer. Vou mudar o jeito nessa juba. Um pouquinho de cor não faz mal a ninguém. Acho que preciso de mais coisas rosas. Então vamos encontrar o tom certo para ter mechas de algodão doce. O que temos aqui? Laranja do Garfield? Não. Verde do Shrek? Não. Tá vazio! Espere aí! Só preciso jogar isso dentro de uma tigela de água quente e misturar. Uau! Que cor perfeita! Agora preciso mergulhar as pontas do meu cabelo aqui. Que irado! É hipnotizante! Um, dois, três... Vamos ver como ficou! Uau! Fantástico! Agora vamos fazer o mesmo com o resto do cabelo. Uau! Ficou tão lindo! Tô ficando boa nisso! Mas espera! Tá faltando alguma coisa. Ei! Também mereço ter joias no cabelo. Acho que já sei o que fazer. Os diamantes são os melhores amigos de qualquer mulher. Vou colocar minha modelo aqui. Tenho uma engenhoca perfeita pra fazer isso. Valeu a pena cada centavo que gastei com isso. Vamos colocar o cartão com os cristais aqui. O resto é super fácil. Pronta pra shine bright like a diamond. E grampeia. Grampeia! Mais, mais, preciso de mais! Isso seria meu tapete vermelho se eu fosse atriz. Uau! Ter amor próprio é importante. Oh! Que... Grado! Olha só pras minhas unhas! Que nojo! Preciso dar um jeito nelas. Vou escolher rosa de novo. Sem novidades. Vou cobrir a superfície da minha mesa com papel toalha primeiro. Não quero deixar minha mãe triste. Hora do spray! Isso deve ser suficiente. Ou... Talvez mais que suficiente. É demais, eu acho. Preciso limpar o excesso. Não preciso usar sabão nem acetona. Só água. Esfrega, esfrega. Vai sair fácil. Mas parece que vai demorar um pouco. A mamãe sempre diz pra lavar as mãos por pelo menos 20 segundos. Mas preciso de outra estratégia. Pois já se passou esse tempo e nada de limpar. Hum... Ahá! As luvas de limpeza da mamãe! São exatamente o que eu preciso. Ainda bem que os dedos já estão cortados. Menos uma coisa pra adaptar. Agora preciso cobrir o resto do meu dedo com fita. Menos as unhas, é claro. Agora é só borrifar o esmalte. Estou inovando, bebê! Se souber usar o truque certo, fazer as próprias unhas a noleza. Pronto! Uau! O rosa traz alegria mesmo. Agora é só esperar secar. Hã? 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 Credo! Preciso dar um jeito nisso. Vamos avaliar o caso. Hum... Esfrega, esfrega, esfrega! Três, dois, um... Hã? Hã? Espera aí! Mas... Isso não funciona! Ainda tô peluda feito uma mute! Aham! Uma forma de eliminar os pelos sem dor. Hã? Só preciso aplicar um pouquinho de espuma. Oh, eu disse pouquinho? Me enganei! Vou precisar de muito mesmo! Tá igual a barba do Papai Noel! Agora vamos raspar. Abre cadabra, tire os pelos. Smooth operator! Uau! Fácil e rápido! Perfeito! Me diga, Barbie, o que vem agora? Roupas! Isso mesmo! Agora fica aqui e veja a minha transformação completa. Fiquei linda de rosa! Diga um oi pra minha nova versão! Uau! Nem tô me reconhecendo! Come on, Barbie! Let's go party! Obrigada, minha velha Barbie! Eu não teria conseguido sem você! Luz de selfie! É minha espada Jedi! Ei, mundo! Apresento uma nova e melhorada, Ruby! Ninguém vai me reconhecer! Qual é o 35º dígito do Pi? Oh, meu Tom Holland com certeza saberia! Ele nunca vai gostar de mim assim! Tome uma atitude! Eu admito, foi um pouco nojento! Ninguém vai notar de qualquer maneira! Ei! Oh, vem aqui, bobinha! Me leva pra estrada, cavalinho! Oh, não! Olha pra ela! Que nariz top! Eu nunca serei popular nessa escola! Pronto pra uma aeróbica TikTok? É, sou super original! Literalmente, ninguém nunca fez isso! Não é justo! Olha você! Ei! Não é hora de TikToks, Roxy! Meu mundo desabou! Luna, o que aconteceu? Eu sou feia! Eu tenho espinha! Me ajuda, por favor! Luna! Eu tenho algo pra você! Deixa eu pegar a caixa mágica! Ok! Olha só! Deixa eu ver o que eu tenho aqui! Oh! Isso te lembra algo? Oh! Isso é exatamente como o meu rosto! Mais uma coisa pra estourar! Que emocionante! Mas não aperte o seu rosto! Ah! Esses adesivos são exatamente o que você precisa pra limpar sua pele imediatamente! Coloque nas áreas problemáticas! E aqui no nariz, mana! Estamos quase terminando! Que incrível! Um, dois, três! Acabou o tempo! Vamos acabar com essas malvadinhas! O alvo foi removido! Viu? O quê? Tá funcionando! Vamos em frente! E assim... Está indo bem, não está? Uau! Não acredito! Viu só? Fiquei até com vontade de sorrir! Tenho que fazer alguma coisa por esses dentes! Aqui está uma solução permanente! Ou não? Que tal estes? Não vale a pena! Aham! Acho que temos um vencedor! Este acessório é exatamente o que você precisa para ter um sorriso perfeito! Ok! Agora que o avião está chegando, eu quero uma pista de pouso! Olha o aviãozinho! Vejo uma pista para aterrissar! Tem um gosto engraçado e faz um barulho estranho! Por que tem este brilho azul? Eu não entendo! Acabou? Ups! Desculpa a bagunça! Eles estão incríveis! Valeu! Você! Tem pelos! Onde? Já sei! Você está com sorte, Charles Chaplin! Sim! Achei a solução! Fique quieta agora! É super importante! Será que eu devo? Ai! Dói um pouco! Ok! Sobrevivi! Ui! Terminei? Ou não? Não funcionou! Vamos tentar algo diferente! Olha esses bracinhos! Eles estão indo te pegar! Está realmente funcionando, viu? Está saindo tudo! Deixa eu tentar! Luna! O que você fez? Eu posso consertar! Pronto! É igual a de verdade! Ah, não! Tem uma floresta amazônica bem aí! Eca, mana! Você tem que fazer algo sobre isso! Não se preocupe! Essa é a solução dos nossos problemas! Gire até o máximo! Agora vamos colocar as guloseimas roxas aqui! Agora vamos esperar que derretam como meus sonhos de namorar o Harry Styles! Acho que estamos quase prontas para a ação! Sim, será suficiente! Cole lá! Este também! Agora puxe os palitos! É tudo ou nada! Deixa eu tentar! Vou canalizar toda a minha força! Espera, espera! Por favor, vamos fazer isso juntas! Certo! Um, dois, três! Ficou bom! Podemos tricotar um suéter com isso! Eca! Um pouco desagradável, né? Vamos verificar suas orelhas! Isso está até me dando enjoo! O que podemos fazer? Ah, sim! Isso vai te ajudar! O que eu devo fazer com isso? Vou tentar! Ok! Estou um pouco assustada! Agora é só torcer! Sim, você está fazendo um ótimo trabalho! Oh, funcionou! Ei, Roxy! Quer ver o ouro que eu tenho? Eca! Luna! Vamos fazer o seu cabelo! Cherezo! Você não precisa desse negócio! Certo! Feito! Chewbacca! Eu quero ver! Por que esse Muppet está me olhando assim? Oh, isso vai salvar a situação! Não estou usando essa escova nos meus dentes! Relaxe! Oh, me deseje sorte! Estou quase perdendo a escova! Não funciona! Não se preocupe! Eu dou um jeito! Parece uma massagem! Muito relaxante! Estamos prontas para arrasar! Uau! Parece incrível! Yuppie! Você está maravilhosa! Olha para mim! Eu tenho um bigode rosa! Oh! Vamos colocar um pouco de cor! Tudo bem! O que você tem? Eu tenho... Estes! Incrível! Uau! Eu pareço a Arlequina ou não? Uau! Valeu! Incrível! O que mais tem na sua caixa? O quê? Oh! Não estou entendendo! O que essa coisa faz? Ah, Luna! Já vou te mostrar! É para deixar suas sobrancelhas bem certinhas! Vou te mostrar o meu talento artístico! Não se movam! Vai me fazer errar! Feito! Uau! Sobrancelhas lindas! Está faltando algo! Você está pronta para uma reforma labial? Um lipover? Aham! Pega isso! O Kyle não tem nada contra mim! Acho que encontrei o Nemo! Eu sou o Nemo! O tempo acabou! Olha os nossos lábios! Seu crush não vai resistir! E vamos ao toque final! Vamos! Adorei! É fofo demais! Posso tentar mais uma coisa? Ok! Acho que sei o que estou fazendo! Uma listra aqui! E uma forma de U aqui! Oi, Roxy! O dia dos namorados chegou mais cedo! Ai, obrigada! Você é tão fofa! Também te amo, querida! Ainda não terminei aqui! Olha isso! O que você acha? Já vi melhores, querida! Vamos tentar outra coisa! Isso vai funcionar como mágica! Confia em mim! Mal posso esperar pra ver! Feito! Tô até enxergando bem! Oh, perfeito! Deixa eu ver! Eu vejo em 4K, não se preocupe! Oh! Uau! Luna? O quê? Ei! Olhe! Veja, é o bigode! Oh! Eu sou seu pai, Roxy! Luna! Você é tão engraçada! Oh! Uau! Eu tenho uma escolha melhor! São cílios magnéticos! Exatamente o que você precisa agora! Deixa só eu tirar essa coisa daqui! Sério? Magnético? As peças se atraem como você vai atrair aquele cara! Oh! Uau! Sinta o vento! Uau! Rápido! Tenho que fazer alguma coisa! Isso vai parar a tempestade! Aqui está! Ah! Obrigada! Isso não estava previsto! Ufa! Agora levante-se e vamos escolher sua roupa! O que você tem? Eu tenho essa! Bum! O que está acontecendo? Não! Ah! Não gosto, foi mal! Vamos ver agora! Uau! Gostei! Você está linda! Vamos fazer uma selfie! Mãos para cima! O que é isso? Suas axilas estão vivas! Como assim? Precisamos fazer algo rapidamente! Eu devo ter uma solução! Oh! Precisamos de uma pequena sessão de jardinagem! Mwahaha! Vem aqui, pequeno arbusto! Arbusto? Como assim? Não! Feito! Por favor, não! Por favor! Acabou tudo? Uau! Muito legal! Muito legal! O que? Eu fiz um novo suéter com seu pelo! E cheiro de sorca! Podia ter um cheiro melhor! Eu quero um piercing também! Luna, você é muito jovem pra isso! Mas... Olha isso! Uau! Veja! Eles estão se beijando! Vamos direto ao assunto! Experimentando! É como uma tela de criação de personagem! Eu gostei! Uau! Você tá pronta? Próxima etapa! Uma tatuagem! Deixa eu ver, deixa eu ver! Tem que tirar a proteção, certo? As duas parecem bem legais! Uau! Tatuagem legal! Você é minha irmã de tatuos! Ah! Bom! O que tem aqui? É tão macio! Eu quero que o meu seja assim! Eu tenho algo pra você! Se liga! Ai! E o que me atingiu? Uau! É tão macio! Olha só o rebolado! Meus quadris não mentem e nem eu! Você é tão popular agora! Eu sou popular agora? Sim! E eu tenho um presente pra você! Incrível! Valeu, mana! Agora você vai ser super popular na escola! Sim, eu vou! Tchau! Os garotos vão precisar de massagem no pescoço! De tanto virarem a cabeça pra me ver! Vocês vão ver o que é beleza! Olha esse cara! Você não me merece! Ai! Minha nossa! É ela? Uau! Uau! Ok! Deixa eu só... Foi uma pegadinha! Temos que fazer alguma coisa! Certo! Achei! Fecha isso, Chloe! Uau! O que é isso? Uau! É tão divertido! Alivia totalmente o estresse! Eca! Sim! Uau! Deixe que você esteja feliz, querida! Vamos ver o que tenho pra acne! Aqui! Curativos pra acne! Vamos experimentar! Não se preocupe, mana! Vamos acabar com isso imediatamente! Bem assim! Oh! Eles são delicados! Os últimos! E pronto! Agora é só esperar! Não se preocupe, mana! Suas espinhas vão desaparecer já já! Viu? Literalmente levou menos de um minuto! Vamos tirar! Funciona como mágica! Uau! Eu quero tirar os outros! Oh! Isso é tão legal! Meu rosto tá muito melhor! Olha aqui seu novo rosto! Uau! Ele tá tão limpo! Maravilhoso, né? Tô tão feliz! Espere um minuto! Vamos resolver isso também! Resolver o quê? Nada! Aqui está! Vamos experimentar! Ainda não usei isso! Primeiro aplico a pasta de dente! E agora? Veja, Chloe! Um avião está voando! Ah! Sim! Direto para sua boca! Excelente! É só ligar! Uau! Ruby! O que tá acontecendo? O que foi que aconteceu? Eu me sinto muito melhor por algum motivo! Ah! Ah! Maravilhoso! Você é tão bonita! Agora deixa eu tentar outra coisa! Cabelo engraçado! Uau! Vamos! Cadê? Achei! Ruby! Por favor, me ajude! Oh, Deus! O que você fez? Já vou te ajudar! Oi! Por quê? Ah! Ruby! Veja isso! Parece ela! Veja a prenda, querida! Basta usar isso! Uau! Meus lábios parecem engraçados! E agora, eu! Será que funciona? Claro que sim! Confira isso! Uau! Nossos lábios parecem melhores agora! Uau! Eu pareço uma modelo! Nós somos tão lindas! O que é isso? Meus lábios não estão simplesmente incríveis! Tem algo de errado, mana? Temos que fazer algo a respeito! Vamos ver se a caixa de beleza tem a solução! Vamos pegar... Isso! Sim! Exatamente o que precisamos! Não! Me dê sua alma! Sem pelos! E aí? Na verdade, não é tão ruim quanto eu pensava! Ficou com medo, mana? Tudo bem! Vamos arrumar suas sobrancelhas! Feito! Uau! É demais! Sim! Isso é tudo! Simples, certo? Me dê essa coisa! É tão legal! Agora, isso é o... Isso dói! Ou não! Como isso aconteceu? Chloe, se acalme! Eu dou um jeito! Espere! Eu sei que aguentei em algum lugar! Aqui está! Perfeito! Não se preocupe, Chloe! Vamos fazer as sobrancelhas perfeitas rapidinho! Não se estresse com isso! Alguém está me ligando! Olá, Ruby! Oi! Como você está? Tudo bem, e você? Sim, e ela disse o quê? Nem pensar! De qualquer forma, eu tenho que ir! Tudo bem, até logo! Sim, até mais tarde! Oh! Muito obrigada pela ajuda, mana! Minhas sobrancelhas estão bonitas agora? Não se preocupe, eu vou consertar isso! Uau! Uau! Mas temos que fazer algo com seu cabelo! Vamos ver! Primeiro vamos tirar isso! Meu cabelo! Chloe, não entre em pânico! Vou tentar consertar! Tudo bem! Puxa! Puxa! Ah! O que é de errado? Uau! Por que você estava usando uma peruca? Ah, não sei! Meus óculos também são falsos! Tudo bem, eu acho! Ok! Agora só falta um pouco de brilho! Eu realmente gosto dessa coisa! Veja como funciona! Primeiro vamos pegar alguns strass! Fechamos! Agora veja isso! Uau! É tão lindo! Eu gosto de como eles brilham! Totalmente! E os últimos? Oh! Uau! Eu pareço um diamante! Oh! Uau! Eu quero ver o que mais você tem nessa caixa mágica! Assim! Uau! O que é isso? Oh! Parece tão bom! Não! Calma, Chloe! Você gosta disso? Você está fazendo tudo errado! Aqui! Vou te mostrar como se faz! Primeiro, você precisa colar os cílios nas pálpebras! Sim! Opa! Saúde! Cílios idiotas, saiam do meu rosto! De qualquer forma, é isso que vamos usar! Uau! Tudo bem, mana! Tô pronta! Olha! Primeiro, pegue o cílio! Agora, separe a parte da cola! Assim! Você é tão inteligente, Ruby! Eu queria saber fazer maquiagem como você! Oh! Eu sinto isso na minha pálpebra! E agora? E agora, a melhor parte! Veja! Obrigada, mana! Chloe, você está muito linda! Mas temos que fazer algo mais! Oh! O que é isso? O que é isso? Ah! Tá girando tão engraçado! Ruby? Ruby? Você pode me ouvir? Maninha? Tanto faz! Eu mesma vou fazer isso! Uau! É assim que funciona, né? Vamos aplicar um pouco de base nessa coisa! Uau! E agora na minha cara! Uau! É um pouco delicado, mas é bom! Eu vi blogueiros do Insta aplicarem muita base em seus rostos! Espero ter feito certo! Eu... Eu... Olha! Já posso fazer maquiagem! Chloe! Eu resolvo isso! Uau! Ficou muito mais leve no meu rosto! Vamos fazer a maquiagem agora! Ok! Tudo bem! O que vamos fazer agora? Vamos! Vamos pegar uma esponja! Ai! Au! Obrigada, esponja! Agora o rímel! Oi, querida! Vamos ver o que eu posso fazer! Ótimo! Perfeito! Uau! Eu tô muito linda! Só falta aplicar um pouco de batom! Oh! Eu quero tentar fazer sozinha! Que cheiro bom! Vamos! Como eu tô? Ok! Vamos limpar um pouco! Bem assim! Sim! Muito melhor! Então! Hum! Como podemos tornar isso mais fácil pra você? Hum! Oh! Maravilhoso! Veja e aprenda, querida! Esse é um conselho muito sábio! Em primeiro lugar, coloque um pouco de batom na tampa do frasco! Fácil, hein? Tente! Como isso parece agora? Muito melhor! Você está incrível, Chloe! Eu sei! Você está tão bonita! Falta uma coisa! Acho que está aqui! Ah! 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 Chloe! Quando foi a última vez que você se debilou? Ah! Ah! Nunca! Ah! Ok! Oh! O que vamos fazer agora? É algo divertido? Ah! Isso vai ser muito divertido! Oh! O que é essa coisa? Parece tão legal! Não se preocupe, mana! Você vai descobrir em breve! Vamos colar bem! Ah! 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 Pronto! Uou! É muito pelo! Essa foi a primeira! Primeira? Ah! Pare com isso, Chloe! Vamos tentar este! Este deve ser indolor! Vamos mudar sua perna! Este é super fácil! Primeiro, aplique espuma na pele! Muito simples! Veja! Sim! Um! Dois! Três! Pegue o palito e raspe tudo! Bem assim! Limpa e bem lisinha! Uau! Sim! Uau! Veja isso! Uau! Obrigada, mana! E mais um passo! Veja e aprenda! Um, dois, pronto! Agora é sua vez! Uau! Tão legal! Um, dois, feito! Um, dois, feito! Pronto! Não funciona! Chloe... Ok! Vamos tentar de outra forma! Uau! Tô pronta! Tô pronta! Estamos atrasadas! Vamos! Uau! Uau! Oh, uau! Chloe, você está linda! Venha pra festa! Não! O quê? Ei, deixa isso! Xiii! Você descobriu o teletransporte! Estamos na praia! Finalmente posso descansar! Ei, meninas! O que é agora? Oi! Caramba! Então, meninas, hoje tem festa! Uau! Legal! Mas eu não vou deixar vocês entrarem, a menos que limpe essa bagunça, certo? Devemos estar entre os legais que são convidados! Mas como vamos nos preparar? Eu tenho alguns truques na manga! Tará! Ana, você é uma inspiração! Vou fazer isso também! Ai! Aposto que você esperou pra fazer isso a vida toda! Eu sou a mais madura, então eu vou te ajudar de qualquer maneira! Aqui, dê uma olhada! Uau! Obrigada! Vai ser uma longa noite, então vamos descansar um pouco! O sol tá me queimando! Eu não quero acabar parecendo uma lagosta na festa, então é melhor aplicar um pouco de protetor solar! Aham! Isso deve ser suficiente! Tem que aplicar uma camada grossa! Não posso esquecer o rosto! Tão reconfortante! Agora posso flutuar como um astronauta e ainda não ficar queimada de sol! Cinco minutos depois! Isso é o que eu chamo de bronze saudável! Hã? O quê? Não! Como isso aconteceu? Por que tanto barulho? Veja como se faz! Eu vou te mostrar como não parecer um tomate gigante! Como você ousa? Tem que usar o fator de proteção 100! Ah, é? Você vai ver o fator de proteção 100 agora, senhora? Trinta minutos depois! Viu? Eu sou uma deusa de bronze! Sim, diga isso pro rosto sorridente! O que você fez, seu bife mal passado? Grossa! Ah, não! O que eu vou fazer? Ah, base! Vai ser a minha salvação! Vamos! Não posso comprar uma nova! Eu sei que ainda tenho pouco! Apenas... Vamos agora! Você vai ver quem é o chefe aqui agora! Ainda bem que eu fui a esse curso de karatê no ano passado! Você vai ver meu movimento especial agora! Iá! E nocaute! Uau! Nenhuma embalagem pode atrapalhar o meu caminho pra beleza! Espelho, espelho meu! Quem é a mais bela de todas? Hã? Mas eu pensei que cobriria completamente! Espere! Cinco horas para a festa! Cinco horas? Ah, não! Preciso me preparar rápido! Minha boa e velha caixinha de beleza! Vamos ver que tesouros preciosos você tem! Uau! Vamos começar com isso! Ela já está se preparando! Também preciso da minha caixa de beleza! Agora o que temos aqui? Hã? Só isso? Um sabonete? Mas o que eu posso fazer com isso? Ok, deve servir pra alguma coisa! Bem, obviamente vou começar lavando meu rosto! Hã? Não me fale agora, sabonete! Tenho que cobrir meu cabelo primeiro! Oi, gatinha! Venha pra mamãe! Lá, 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 lá! Festa da espuma! Ah, as viola, gatinha! Isso é coisa de mulher gato! Há séculos que não lavo roupa! Hã? Acontece que você vale cada centavo que gastei por você, meu precioso sabonete! Eu sou a beleza! Eu sou a graça! Hora de lavar isso! Uau! Parece que é possível ter uma pele perfeita! Eu nunca vou deixar você ir, meu amor! Ah! Ah? O quê? Não! Ah! Já sei o que fazer! Eu preciso imediatamente de pasta de dente! Me ajude, Obi-Wan Kenobi! E você é minha única esperança! Espero que isso seja suficiente! Talvez eu precise de outro tubo! É melhor que funcione ou minha vida está arruinada! Ai, tá demorando uma eternidade! Vamos ver se a minha fé funcionou! Ah! Eles foram embora! Afinal, não preciso ser banida para o grupo nerd! Nunca mais vou usar aquela máscara lenhosa! Perfeito! Três horas para a festa! Oh, não! Sai do meu caminho! Preciso me apressar! Ah? Aham! Isso vai me ajudar a conseguir os cachos da Zendaya! Mas tome cuidado para não queimar o cabelo! Quero ficar linda para a festa, mas não quero cabelos em chamas! Duh! Uau! Ainda bem que assisti a um tutorial antes! Agora vamos enrolar tudo! Uau! Quer saber? Na verdade, a Zendaya não tem nada de mim! Hora da maquiagem! Acabe com o excesso de oleosidade! E abra cadavra! Uau! Perfeito! Estou muito pronta para explodir a mente de todos na festa! Oh, mana! Você deveria ter aplicado spray fixador em cima! Vamos limpar tudo! Mais uma vez! Ei! Talvez você possa lavar essa toalha também com esse seu sabonete! Agora aprenda alguns truques com seu mestre padawan! Mostre! Não diga! Estou certa! Agora esperamos! Não foi quanto tempo! Até não sentir os lábios! Ou senti-los muito! Não é necessário injeção para obter lábios carnudos! Falando nisso, ainda não terminei por aqui! A melhor parte está chegando! Hora do batom! Uau! Quero experimentar todos! Mas você não gostaria de limpar todos! Confie em mim! Esse truque de mão vai tornar tudo mais rápido! Certo! Que tal este? Tem muito brilho! Vamos ver... Não! Vai me fazer parecer um cadáver! Não se preocupe, querida! Eu tenho mais batons do que você jamais poderia imaginar em seus sonhos mais loucos! Vamos fazer chover! Nunca se atreva a tocar neles sem que eu esteja presente! Você foi avisada! Quer tentar novamente? Talvez isso? Não! Acho que desta vez conseguimos! Uau! Sim, sim! Eu quero usar esse! Ufa! Finalmente! Vamos torcer para que não escolha o marido no futuro como escolhe o batom! Perfeito! Aqui! Veja com seus próprios olhos! Uau! Parece uma princesa! Então, o que vem depois? Você vai precisar de um par de meias para isso! Hã? Por favor, me diga que não estamos roubando um banco! Quando foi a última vez que você lavou essas meias? Não se prenda aos detalhes! Veja e aprenda, querida! Viu? Cachos perfeitos! Processando, processando! Ok! Vou dar uma chance! Hã? Hã? Por que isso nunca funciona comigo? Por que eu sempre tenho que dar duro para essas coisas? É como se o universo estivesse contra mim! Enfim, vou enrolar com isso, acho! Bem, parece que estou embrulhando presentes! Exatamente! Cinco minutos depois! Prepare-se para ser educada! O que acha? Uau! Você parece uma estrela do rock! Minha vez, minha vez! Hã? Mas, alguma coisa deu errado! Eu aviso do universo! Ah, estou recebendo uma ligação urgente! Preciso ir! Você tem que se cuidar, mana! Tem todo o meu apoio! Tchau! Ah! Ela foi embora! Eu não preciso dela! Eu tenho YouTube! Olá, amigas! Bem-vindas ao meu novo vídeo! Vou maquiar minha boneca! Hã? Uau! Isso é tão assustador! Olá, lindesa! Você quer dominar o mundo com seu visual? Então siga meu tutorial de maquiagem e arrase! Isso é demais! Eu não quero governar o mundo! Só quero arrasar na festa! Oi, pessoal! Vocês têm uma festa pra ir? Então eu tenho maquiagem perfeita! É divertida! É chique! É colorida! Uau! Finalmente! Isso parece exatamente o que eu tenho em mente! Preciso dessa paleta de sombras! Minha irmã não vai se importar! Isso parece pó de fada! Baby de Bob de Boo! Vai fazer o iluminador perfeito! Uau! Isso é hipnotizante! Apenas um último passo e pronto! Ruby, você tá pronta? Quem é você e o que fez com minha irmã? O que você quer dizer? Não pode estar tão ruim! Que horrível! Nós vamos nos atrasar pra limpar essa cara de palhaço! O Coringa faz maquiagem melhor que você! Ok, ok! Não chore! Eu vou consertar isso! Você consegue? Pra que servem as irmãs? Ah, mana! Você é melhor! É como se eu fosse a Cinderela e você é minha fada madrinha com seus poderes mágicos! Estou pronta agora? Temos uma última coisa a fazer! Eba! Vamos escolher um vestido bem bonito! Não se mova! Eu não quero que você estrague sua maquiagem de novo! E... Feito! Uau! Rachel! Isso é incrível! Acho que posso até ir à cerimônia de premiação do Oscar! Agora é minha vez! Isso não deve demorar muito! Tô pronta! Uau! Estamos combinando! Vamos começar essa festa! Uau! Uau! Aposto que seremos as meninas mais bonitas da festa! Luta de trezeiros! Olha pra elas! Garotas, vocês não estão meio lindas demais para uma festa do pijama? O quê? É uma festa do pijama! Ops! Eu não esperava por isso! Acho melhor irmos embora, então! Desculpe o transtorno, pessoal! Esperem um segundo! Vamos convidá-las pra entrar! Eu não quero ser uma vilã! Ok! Vamos! Entrem! Entrem! Vamos! Por favor! Uau! Obrigada! Vocês são tão gentis! É claro! Quanto mais, melhor! Aqui! Peguem um doce! Tem mais! E compartilhando! Arracei nessa dança! Eu não acredito que eles fizeram isso comigo! Ei, mana! Por que você tá tão triste? Coisa séria! O que houve? Me diga o que aconteceu! Eu sou repugnante! Olha o meu rosto! Espere! Eu tenho algo pra você! Minha boa e velha caixinha de beleza! Tem tudo o que você precisa! Os acessórios mais legais do TikTok! Aqui! Pegue isso! Enquanto eu cuido de você! Uau! Isso é tão satisfatório! É nojento, mas incrível! Bom, só não estoura as espinhas do seu rosto! Pois eu tenho uma solução melhor! Acho que podemos precisar de mais! Vamos ver! Você tem uma aqui... Outra ali... Eu espero que dê certo! Agora é esperar! Ok! O tempo acabou! Prepare-se para testemunhar a magia! O que? Isso saiu do meu rosto! É enorme! Os outros também desapareceram? Veja você mesma! Uau! Olha a minha pele! Ficou tão macia quanto a de um bebê! Muitíssimo obrigada! Mana! Você não escova os dentes nunca? Não! Isso não! Ah? Aqui está! Isso fará com que seus dentes brilhem como diamantes! Acho que vamos precisar colocar bastante! Hora de escovar! Piuí, piuí! Vamos agora! O trem está chegando! Estou pronta! Tem um gosto bom! Como estou! Ok! O que faremos agora? Ah! Isso é emocionante! Uh! Nutella! Meu amor! Solte isso já! Mas por quê? É tão bom que eu vou querer outro pote depois! Simplesmente não! Vou limpar você! Oh, não! Você tem um bigode! Ah! Por favor, me diga que você tem tiras de cera! Ah, sim! Vamos fazer isso! Espero que não doa! Ai! É como se tivessem agulhas no meu rosto! Quê? Nem deu certo! Ops! Espera aí! Experimente isso! Confia em mim! Vai fazer maravilhas! Mas parece tão assustador como um inseto alienígena! Faz cócegas! E do outro lado! Uau! Deixe-me experimentar! Ops! O que você... Estamos de volta! E agora? Cabelo! Primeiro vamos nos livrar dessas tranças, tá? Feito! Espere! Isso não deveria ter acontecido! Eu quero ver! Iiii! Ah! Parece uma boneca troll! Preciso de spray de cabelo! Ei, mana! Espero que você tenha outra dessas! Por quê? Essa não vai ser suficiente! Não se preocupe! Vamos dar um jeito nisso! Com certeza esse aspirador vai! Vamos! Uau! Isso é tipo uma massagem na cabeça! Eu disse que não há nada a temer! Uau! O meu cabelo tá tão brilhoso e sedoso! Ai, tô tão orgulhosa da minha obra-prima! Uau! Eu também quero! Espera! Eu tenho mais uma coisa pra você! Que tal adicionarmos um pouco de cor? Legal! Me lembra algodão doce! Você ficou muito bem! O que é essa coisa estranha? Algum tipo de máquina de exercícios faciais? Bem, não! Espere! Eu já te mostro! Vamos tirar os óculos! É um modelador de sobrancelhas! Vou pintá-las agora, tá bem? Então fique paradinha! Isso foi rápido! Uau! Agora o delineador! Eu sei o que fazer! Espere só! Eu tenho uma mensagem pra você! Olha! Eu também te amo, mana! Que tal você experimentar isso? Vamos de azul! Feche os olhos! Como estou? Perfeita! Espere! Eu sei o que preciso a seguir! É! É! Hã? Olha! Eu aprendi uma coisa ou duas, hein? Oh, querida! Não! Você ainda tem um longo caminho a percorrer! Felizmente, estou aqui pra te ajudar! Vou te mostrar como aplicar cílios postiços agora! Vai deixar seus olhos parecendo os de uma boneca Bratz! Agora abro os olhos e veja! Eu não consigo ver nada! Use isso, então! Porque, pra dizer a verdade, seus óculos velhos eram horríveis! Uau! Estes são como os óculos da Sendaya! E quanto ao toque final... Bibidi-bobidi! Bum! Me sinto a madrinha da Cinderela com sua varinha mágica! E me sinto tão linda quanto a Cinderela! Mas, espere! Eu não posso mais usar essas roupas! Preciso me trocar! Esse cropped é perfeito! Ah, uau! Uau! Você está tão linda! Vamos tirar uma celka e juntas! Vamos, modelo! Faça uma pose! Eca! Mana! Quando foi a última vez que você se depilou? Eu tenho uma ideia! Hum! Acho que não vai funcionar! Isso parece melhor! Cócegas! Cócegas! Vamos agora! Não tenha medo! Eu sei o que estou fazendo! Prontinho! Ainda estou viva! Uau! Ficou tão suave! Agora você precisa de roupas novas! Onde... Hã? Hum... Qual? Ei! Por que não as duas? Hã? Excelente! Hã? 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 Eu pareço uma princesa moderna agora! Incrível! Vamos lá! Um último passo! Uma rainha nunca sai sem sua coroa! Hã? Hã? Eu quero todos esses brilhos! Querida, eu disse uma rainha! Não uma rapper! Vamos nos livrar desses! Agora você está pronta! Voe, passarinho! Voe e conquiste o coração de todos! Hã? 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 Hã?